E aí, minha garotada, meus pequenos, nobres, abençoados, gafanhotos, como vocês estão? Então, beleza? Lucas Tagliari aqui, para mais uma aula nossa aí, sobre o relevo do continente africano, já que estamos falando sobre a África, vamos continuar falando sobre o continente africano, vamos falar sobre o relevo, deixa eu ver se eu estou bonito, bonito não, eu sou um espetáculo, eu diria que eu sou um maravilhoso, maravilhoso, mas vamos lá, vamos falar de coisas pouco mais importantes do que a minha beleza. Pessoal, é o seguinte, falávamos na semana passada, estávamos comentando a respeito disso aqui, estão lembrados da questão do relevo, da formação do relevo, do planalto, de como são formados os planaltos e tudo mais, como surgiram, a questão da dorsal mesoatlântica e tudo mais, falávamos sobre os planaltos, quais eram os planaltos, o porquê do surgimento de um planalto, certo? E hoje nós vamos abordar um outro assunto, hoje nós vamos falar, se nós vimos planaltos na semana passada, peraí, se nós vimos planalto na semana passada, hoje nós vamos ver as planícies, certo? Pessoal, nós estamos vendo a forma, não esqueçam disso, por que nós estamos vendo a forma? Lembram que nós vimos lá atrás, sexto ano, estruturas geológicas e formas de relevo. Um exemplo clássico, bolo de chocolate. O bolo é a forma, chocolate é a estrutura, tá? Então nós vamos ver o bolo, não interessa do que é feito o bolo, nós vamos estudar o bolo. Hum, deu uma fome agora, um bolo de chocolate, assim, com aquela cobertura caprichada. Hum, my God, of sky gato. Mas vamos lá, tá? O que eu quero dizer é que nós vamos ver agora, já vimos a forma do planalto na semana passada, Agora nós vamos ver a forma da planície, certo? Então eu quero que vocês, meus pequenos gafanhotos, que vocês abram, tá? Lá na página... Ah, meu Deus. Deixa eu tirar as coisas aqui. Tá? Quero que vocês abram aqui na página 117, que nós vamos ver sobre as planícies. Nós vamos ver características das planícies, tá? Pessoal, vamos lembrar de conceito rápido de planície, que a planície é a parte onde se acumula mais sedimento, ou seja, ganha mais sedimento e perde pouco, que é diferente do planalto. O planalto perde muito sedimento e acumula pouco, ou seja, quando eu estou falando de planícies, eu estou falando de acumular. Sai daqui, Lucas. Estou falando, então, do processo de acumular sedimentos. Então eu preciso lembrar desses fatores, certo? Entendido? Então vamos lá. Primeira coisa. My Africa. My Africa continent. Ó. My God of Sky, que é inglês. Eu vou vir até o Atlântico. Não. Hoje eu não vou até o Atlântico. Eu vou ao Mar Vermelho. Estou no Mar Vermelho. Tá? Então vamos lá. Pessoal, quando eu estou falando, eu preciso, primeira coisa, quando eu estou falando de sedimentos e tudo mais, eu preciso pegar mais uma vez o macron sométrico, então eu tenho que vir aqui do lado. Vamos lá. Pessoal, estão vendo aqui? Entre 400, ó, 400, 200, 100, 50 e 0. Essas são as definições que nós estamos falando, tá? De planícies. Estão escutando esse barulho? Pessoal, eu estou gravando a aula aqui na minha sala, aqui em Marechal, na sala do colégio, e o pessoal está reformando. Então eu preciso gravar essa aula agora, hoje, então não tem outra forma. Eu peço desculpas, mas pelo menos a iluminação está boa, né? Ah, pessoal, só para falar uma coisa, a Malu, minha preferida, não posso esquecer desse detalhe, tá? É só para causar intriga com os outros. Mas então nós vamos ver agora essas regiões de planície. Então eu quero que vocês observem no mapa, nesse mapa maravilhoso que está aí, as regiões que nós chamamos de planícies. Do verde mais escuro até o branco, depois, a partir de 600 metros, nós vamos começar a ver os planaltos, tá? Aquele amarelo mais claro. Quero que nós observemos até o branco. Então, nós vamos ver aí as planícies africanas. Por exemplo, quando eu vou falar das planícies, elas apresentam algumas características. Quais características são essas que essas planícies apresentam? A primeira característica, elas são menos extensas. Ou seja, eu tenho o quê? Elas são menos extensas. Elas se apresentam principalmente nos litorais do Mediterrâneo, Atlântico e Índio, tá? Eu estou falando de 0 a 400 metros. Só que daí vem um detalhe que vocês vão ter que se atentar, tá? Uma planície, ela é caracterizada principalmente de 0 a 200 metros. Então, eu já dei uma enxugada. Ou seja, eu já venho aqui... Agora vem a parte borracha. Eu já venho aqui, ó, e já digo isso aqui. Que a partir de agora, a nossa planície é isso aqui, ó. A nossa planície é só de 0 a 200 metros, ó. Ou seja, só a parte em verde. Então, nós vamos estar diminuindo ainda mais, tá? Ó, olha um exemplo que apareceu aqui. Eu tenho uma planície, tá? Essa planície que eu acabei de mostrar é a planície do litoral do Mediterrâneo. Aí, uma região da África que nós chamamos de África do Norte ou África Branca. É uma população caracterizada principalmente por árabes. E esses árabes têm a pele branca, uma África branca. Abaixo do deserto do Saara, eu tenho a África Negra, a África Subsaariana. Mas isso nós vamos ver depois, tá? Então, eu tenho o litoral, tá? O mitocôndrias, a planície do Mediterrâneo. Eu tenho uma grande planície do Atlântico. Eu tenho a planície do Oceano Índico, tá? Então, essas são as características dessas planícies. As demais regiões, eu já caracterizo principalmente como regiões de transição e já estou em regiões de planalto. Regiões de planalto, eu estou tendo essa transição, então. Então, entendam que o continente africano é isso aqui, ó. Isso aqui é o Oceano Índico, Oceano Atlântico. E aqui atrás, eu tenho o Mar Mediterrâneo. Ou seja, como se ele fosse arqueado assim e vai escoando, tá? E as planícies fluviais apresentam a maior densidade demográfica. O que são as planícies fluviais? Pessoal, o continente africano, ele apresenta alguns rios muito importantes. Quais são os rios importantes que o continente africano apresenta? Eu tenho, por exemplo, o continente africano, eu tenho o rio Nilo, tá? Aqui é um pedaço do rio Nilo, eu emendei dois rios. O rio Nilo, ele vem daqui de baixo, ele nasce por aqui e vem, tá? Eu tenho a presença do rio Nilo. Vamos entender um pouquinho, então, a história das planícies fluviais apresentam a maior densidade demográfica. Eu estou falando de um continente com pouca precipitação, com uma região de deserto, que eu estou bem no deserto, aqui é toda a região do deserto do Saara. Ó, estou passeando por aqui, ó. Aqui é a grande área da região do deserto do Saara, e aqui eu tenho o deserto do Kalahari. Então, são regiões que apresentam muito deserto. Um clima tropical. Clima tropical, eu tenho duas estações bem definidas. Uma chuvosa e uma seca. São quentes, uma quente chuvosa e outra quente seca. Então, quando eu estou falando que as planícies fluviais apresentam maior densidade demográfica, eu preciso me atentar para quem? Para os rios. Flúvio significa rio. Então, ó, eu vou começar a entender e procurar agora os rios, tá? Então, eu venho aqui e vou atrás dos rios. O que que os rios estão me dizendo? O que que os rios vão me contar? Os rios vão me contar que a maioria da população está localizada próxima, pois tem água para beber. Olha só que inteligência, né? Que povo esperto. Na verdade, todo mundo é assim. As grandes cidades que nós conhecemos hoje, elas geralmente estão próximas de rios. Londres, o Tâmisa, Paris, o Sena. Então, eu tenho rios justamente por isso. As pessoas tomavam água, utilizavam a água do rio para o transporte também. Só que no continente africano eu tenho um detalhe, tá? As grandes civilizações, elas vão surgir, a grande civilização egípcia, ela vai surgir próxima ao Rio Unido. Porque eles utilizavam esse rio, através do tempo eles foram observando, e quando chovia muito nessa região, prestem atenção, quando chovia muito nessa região do continente, no período que eu estou falando do tropical quente, chuvoso, a água escoava para cá, atravessava toda essa região, e como chovia muito, o rio enchia e inundava todas as regiões próximas e as regiões de planície. O que que acontecia? Muito bem. As pessoas, depois que chovia, a água abaixava. Como vinha muito sedimento, região de planície acumulava o sedimento, as terras próximas ao Rio Unido ficavam férteis. Elas ficavam férteis, elas eram propícias para a agricultura. Então, os moradores, os antigos egípcios, eles entenderam a partir disso. Por isso, eu estou falando aqui nesse mapa, onde eu tenho a maior concentração demográfica, onde as pessoas moram. As pessoas moram principalmente em regiões próximas ao Nilo. Então, eu tenho aqui, observem aqui comigo, aqui embaixo, alto Nilo, por que alto Nilo? Porque a parte mais alta do rio, ele vem descendo. Médio Nilo e baixo Nilo. Aqui eu tenho o delta, ou seja, o rio, ele faz isso aqui, ó. É uma região tanto de planície que ele chega e deságua no Mediterrâneo. E essas águas, elas são propícias para que as pessoas se aproveitem para a alimentação, para a produção de alimentos, para beber, para o consumo próprio e para o transporte. Então, basicamente, nós vimos algumas características das planícies do continente africano. Beleza, pessoal? O que eu tenho para dizer para vocês hoje é isso. Todos uma boa semana. Se cuidem e até mais.